Em momentos de desespero e incertezas, encontramos consolo na poderosa força da fé e no poder da oração. É como se ao fecharmos os olhos e elevarmos os nossos corações em oração sincera, estivéssemos tocando diretamente o Divino. Nesses momentos de profunda conexão espiritual, descobrimos que as barreiras do impossível começam a se dissolver, cedendo lugar à esperança e às possibilidades. Essa oração de São Judas Tadeu é um elo entre o terreno e o celestial, um testemunho vivo do poder transformador da fé. Ao proferi-la, as palavras ganham vida, alcançando os ouvidos atentos de Deus Pai Todo-Poderoso. É como se cada palavra fosse uma pétala delicada, carregada pelos ventos da devoção, pronta para desabrochar em milagres. Ouvindo essa oração poderosa até o final do vídeo, testemunharemos o milagre do impossível se tornando possível em nossas vidas. Pois a fé, como uma semente plantada no solo fértil do coração, cresce e floresce, superando qualquer obstáculo que a vida nos apresenta. Em cada sílaba, encontramos a promessa de auxílio divino, o calor de uma presença que transcende nosso entendimento humano. É a certeza de que não estamos sozinhos, de que há uma mão amorosa guiando os nossos passos, mesmo nos momentos mais sombrios. A oração de São Judas Tadeu nos lembra que no reino de Deus o impossível não passa de uma palavra vazia. Ela nos convida a acreditar na magia do divino, na capacidade de transformação que reside em cada um de nós. E nos ensina que com a fé, como nossa guia, e a oração, como nossa voz, os milagres se tornam reais. Que ao proferir essa oração, nossos corações se abram para receber os presentes de Deus e todas as suas bênçãos, revelando que orando com fé, somos verdadeiramente abençoados. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres, através das orações do nosso canal. Então faça parte você também, e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida, na presença de Deus. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração, e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas, e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem, sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo, e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, resplandecente apóstolo do Senhor, és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida. Nesta serena noite, estendo meu coração a Ti, envolto em uma fé profunda, implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente. Ó fiel apóstolo, servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo, és o nosso aliado inabalável, e o nosso protetor incansável. Em momentos de complexidade e aflição, Tu és o advogado divino, em casos desesperados. Deus, humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, dissipando as sombras da incerteza. Com confiança em Teu poder, confio os meus pesares e confidências, sabendo que em Tua intercessão, encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento. Neste instante de súplica, elevo o meu ser a Ti, São Judas Tadeu, com gratidão e reverência. Que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida, guiando-me com sabedoria e amor. Em Ti, encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades. Com humildade e confiança, confio em Tua intercessão poderosa, acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas. Que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida, trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo. Permita-me encontrar uma saída, um momento de serenidade, no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida. São Judas Tadeu, meu querido santo e nobre defensor, peço que acolhas com Tua graça a minha oração. Dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde, enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras. Imploro a Ti, meu bom São Judas Tadeu, que conserves puros os meus sentimentos, que transbordam de amor por Jesus, o nosso Redentor. Ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança, sabendo que Tua intercessão é infalível. Rogo a Ti, Santo Padroeiro, que continues a interceder por mim, pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda. São Judas Tadeu, patrono dos casos difíceis e desesperados, a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem. A Igreja Te honra e invoca universalmente, reconhecendo a Tua influência divina. Neste momento de necessidade e desespero, estendo minhas mãos em busca de auxílio, peço-Te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida, que a Tua intercessão ilumine o meu caminho, dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias. Ó glorioso São Judas Tadeu, apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus, venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração. Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a Palavra Divina e realizar milagres em Seu nome. Olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança. São Judas Tadeu, protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis, confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo. Sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável. Em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo, aquele que não nega auxílio aos que Te procuram com fé sincera. Te apresentamos nossas preocupações e súplicas, confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência. Derrama sobre nós a Tua luz divina, guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar. Pedimos-te um milagre, ó São Judas Tadeu, um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Nós confiamos, ó Santo das causas impossíveis, que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades, a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina. Que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho. Com profunda gratidão e devoção confio em Tua ajuda, São Judas Tadeu. Que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória. Ó São Judas Tadeu, Santo Padroeiro e Intercessor fiel, rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida. Confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai. Senhor Jesus, por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos, suplico que atendas a minha prece. Conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu, cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos. Eu te louvo, Jesus, reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Te bendigo, Senhor, por Tua bondade e solicitude à intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Neste momento, eu te louvo, Jesus, reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida. eu te bendigo, Senhor, por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro. São Judas Tadeu, rogai por nós, protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, resplandecente apóstolo do Senhor, és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida. Nesta serena noite, estendo meu coração a Ti, envolto em uma fé profunda, implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente. Ó fiel apóstolo, servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo, és o nosso aliado inabalável e nosso protetor incansável. Em momentos de complexidade e aflição, Tu és o advogado divino em casos desesperados. Humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, dissipando as sombras da incerteza, com confiança em Teu poder, confio os meus pesares e confidências, sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento. Neste instante de súplica, elevo o meu ser a Ti, São Judas Tadeu, com gratidão e reverência, que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida. guiando-me com sabedoria e amor. Em Ti, encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades. Com humildade e confiança, confio em Tua intercessão poderosa, acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas. que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida, trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo. Permita-me encontrar uma saída, um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida. São Judas Tadeu, meu querido santo e nobre defensor, peço que acolhas com Tua graça a minha oração. Dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras. Imploro a Ti, meu bom São Judas Tadeu, que conserves puros os meus sentimentos que transbordam de amor por Jesus, o nosso Redentor. Ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança, sabendo que Tua intercessão é infalível. Rogo a Ti, Santo Padroeiro, que continues a interceder por mim, pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda. São Judas Tadeu, patrono dos casos difíceis e desesperados, a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem. A Igreja Te honra e invoca universalmente, reconhecendo a Tua influência divina. Neste momento de necessidade e desespero, estendo minhas mãos em busca de auxílio, peço-Te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida, que a Tua intercessão ilumine o meu caminho, dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias. Ó glorioso São Judas Tadeu, apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus, venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração, Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a Palavra Divina e realizar milagres em Seu nome. Olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança. São Judas Tadeu, protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis, confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo. Sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável. em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo, aquele que não nega auxílio aos que Te procuram com fé sincera. Te apresentamos nossas preocupações e súplicas, confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência. derrama sobre nós a Tua luz divina, guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar. Pedimos-te um milagre, ó São Judas Tadeu, um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Nós confiamos, ó Santo das causas impossíveis, que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades, a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina. Que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho. Com profunda gratidão e devoção, confio em Tua ajuda São Judas Tadeu, que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória. Ó São Judas Tadeu, Santo Padroeiro e Intercessor fiel, rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida. Confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai. Senhor Jesus, por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos, suplico que atendas a minha prece. Conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu, cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos. Eu Te louvo Jesus, reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Te bendigo Senhor, por Tua bondade e solicitude à intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Neste momento, eu Te louvo Jesus, reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Eu Te bendigo Senhor, por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro. São Judas Tadeu, rogai por nós, protegei-nos e guiai-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós, que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, resplandecente apóstolo do Senhor, és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida. Nesta serena noite, estendo meu coração a Ti, envolto em uma fé profunda, implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente. Ó fiel apóstolo, servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo, és o nosso aliado inabalável e o nosso protetor incansável. Em momentos de complexidade e aflição, Tu és o advogado divino em casos desesperados, humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, dissipando as sombras da incerteza. Com confiança em Teu poder, confio os meus pesares e confidências, sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento. Neste instante de súplica, elevo o meu ser a Ti, São Judas Tadeu, com gratidão e reverência, que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida, guiando-me com sabedoria e amor. em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades. Com humildade e confiança, confio em Tua intercessão poderosa, acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas. Que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida, trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo. Permita-me encontrar uma saída, um momento de serenidade, no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida. São Judas Tadeu, meu querido santo e nobre defensor, peço que acolhas com Tua graça a minha oração. Dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde, enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras. Imploro a Ti, meu bom São Judas Tadeu, que conserves puros os meus sentimentos, que transbordam de amor por Jesus, o nosso Redentor. Ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança, sabendo que Tua intercessão é infalível. Rogo a Ti, Santo Padroeiro, que continues a interceder por mim, pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda. São Judas Tadeu, patrono dos casos difíceis e desesperados, a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem. A Igreja Te honra e invoca universalmente, reconhecendo a Tua influência divina. Neste momento de necessidade e desespero, estendo minhas mãos em busca de auxílio, peço-te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida. Que a Tua intercessão ilumine o meu caminho, dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias. Ó glorioso São Judas Tadeu, apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus, venho neste momento de aflição e necessidade, abrir meu coração. Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a palavra divina e realizar milagres em Seu nome, olha com misericórdia para este Teu devoto que te invoca com fé e esperança. São Judas Tadeu, protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis. Confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo. Sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável. Em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo. Aquele que não nega auxílio aos que te procuram com fé sincera. Te apresentamos nossas preocupações e súplicas, confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência. Derrama sobre nós a Tua luz divina, guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar. Pedimos -te um milagre, ó São Judas Tadeu, um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Nós confiamos, ó Santo das causas impossíveis, que Tu intercederás por nós, junto a Deus Pai Todo Poderoso. Pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades, a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina. Que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, propagando seu amor e a sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho. Com profunda gratidão e devoção, confio em Tua ajuda, São Judas Tadeu, que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia, para que eu receba e tome posse da minha vitória. Ó São Judas Tadeu, Santo Padroeiro Intercessor Fiel, rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida. Confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai. Senhor Jesus, por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos, suplico que atendas a minha prece. Conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu, cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos. Eu te louvo Jesus, reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Te bendigo Senhor, por Tua bondade e solicitude a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Neste momento, eu te louvo Jesus, reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Eu te bendigo Senhor, por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro. São Judas Tadeu, rogai por nós, protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, resplandecente apóstolo do Senhor, és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida. Nesta serena noite, estendo meu coração a Ti, envolto em uma fé profunda, implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente. Ó fiel apóstolo, servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo, és o nosso aliado inabalável e o nosso protetor incansável. Em momentos de complexidade e aflição, Tu és o advogado divino em casos desesperados. Humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, dissipando as sombras da incerteza. Com confiança em Teu poder, confio os meus pesares e confidências, sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento. Neste instante de súplica, elevo o meu ser a Ti, São Judas Tadeu, com gratidão e reverência. que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida, guiando-me com sabedoria e amor. Em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades. Com humildade e confiança, confio em Tua intercessão poderosa, acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas. que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida, trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo. Permita-me encontrar uma saída, um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida. São Judas Tadeu, meu querido santo e nobre defensor, peço que acolhas com Tua graça a minha oração. Dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras. Imploro a Ti, meu bom São Judas Tadeu, que conserves puros os meus sentimentos que transbordam de amor por Jesus o nosso Redentor. Ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança sabendo que Tua intercessão é infalível. Rogo a Ti, Santo Padroeiro, que continues a interceder por mim, pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda. São Judas Tadeu, patrono dos casos difíceis e desesperados, a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem. A Igreja Te honra e invoca universalmente, reconhecendo a Tua influência divina. Neste momento de necessidade e desespero, estendo minhas mãos em busca de auxílio. Peço Te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida, que a Tua intercessão ilumine o meu caminho, dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias. ó glorioso São Judas Tadeu, apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus, venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração, Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a Palavra Divina e realizar milagres em Seu nome, olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança. São Judas Tadeu, protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis, confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo. Sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável. Em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo, aquele que não nega auxílio aos que Te procuram com fé sincera. Te apresentamos nossas preocupações e súplicas, confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência. Derrama sobre nós a Tua luz divina, guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar. Pedimos-te um milagre, ó São Judas Tadeu, um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Nós confiamos, ó Santo das causas impossíveis, que Tu intercederás por nós, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades, a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina. Que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho. Com profunda gratidão e devoção, confio em Tua ajuda São Judas Tadeu, que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória. Ó São Judas Tadeu, Santo Padroeiro e Intercessor fiel, rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida. Confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai. Senhor Jesus, por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos, suplico que atendas a minha prece. Conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu, cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos. Eu Te louvo Jesus, reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Te bendigo Senhor, por Tua bondade e solicitude à intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Neste momento, eu te louvo Jesus, reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Eu te bendigo Senhor, por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro. São Judas Tadeu, rogai por nós, protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, resplandecente apóstolo do Senhor, és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida. Nesta serena noite, estendo meu coração a Ti, envolto em uma fé profunda, implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente. Ó fiel apóstolo, servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo, és o nosso aliado inabalável e o nosso protetor incansável. Em momentos de complexidade e aflição, Tu és o advogado divino em casos desesperados. humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, dissipando as sombras da incerteza. Com confiança em Teu poder, confio os meus pesares e confidências, sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento. Neste instante de súplica, elevo o meu ser a Ti, São Judas Tadeu, com gratidão e reverência, que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida, guiando-me com sabedoria e amor. em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades. Com humildade e confiança, confio em Tua intercessão poderosa, acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas. Que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida, trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo. Permita-me encontrar uma saída, um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida. São Judas Tadeu, meu querido santo e nobre defensor, peço que acolhas com Tua graça a minha oração. Dirige a mim o teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras. Imploro a Ti, meu bom São Judas Tadeu, que conserves puros os meus sentimentos, que transbordam de amor por Jesus, o nosso Redentor. ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança, sabendo que Tua intercessão é infalível. Rogo a Ti, Santo Padroeiro, que continues a interceder por mim, pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda. São Judas Tadeu, patrono dos casos difíceis e desesperados, a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem. A Igreja Te honra e invoca universalmente, reconhecendo a Tua influência divina. Neste momento de necessidade e desespero, estendo minhas mãos em busca de auxílio, peço-te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida, que a Tua intercessão ilumine o meu caminho, dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias. Ó glorioso São Judas Tadeu, apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus, venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração, Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a palavra divina e realizar milagres em Seu nome, olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança. São Judas Tadeu, protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis, confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo. Sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável. Em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo, aquele que não nega auxílio aos que te procuram com fé sincera. Te apresentamos nossas preocupações e súplicas, confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência. Derrama sobre nós a Tua luz divina, guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar. Pedimos-te um milagre, ó São Judas Tadeu, um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Nós confiamos, ó Santo das causas impossíveis, que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades, a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina. Que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho. Com profunda gratidão e devoção confio em Tua ajuda, São Judas Tadeu, que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória. Ó São Judas Tadeu, Santo Padroeiro intercessor fiel, rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida. Confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai. Senhor Jesus, por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos suplico que atendas a minha prece. Conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu, cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos. Eu Te louvo Jesus, reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Te bendigo Senhor por Tua bondade e solicitude a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Neste momento eu Te louvo Jesus, reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida. Eu Te bendigo Senhor por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor. Que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro. São Judas Tadeu rogai por nós protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu resplandecente apóstolo do Senhor és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida. Nesta serena noite estendo meu coração a Ti envolto em uma fé profunda implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente. Ó fiel apóstolo servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo és o nosso aliado inabalável e nosso protetor incansável. Em momentos de complexidade e aflição Tu és o advogado divino em casos desesperados. Humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida. Que a Tua luz divina ilumine o meu caminho dissipando as sombras da incerteza com confiança em Teu poder confio os meus pesares e confidências sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento. Neste instante de súplica elevo o meu ser a Ti São Judas Tadeu com gratidão e reverência que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida guiando-me com sabedoria e amor em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades com humildade e confiança confio em Tua intercessão poderosa acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo permita-me encontrar uma saída um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida São Judas Tadeu meu querido santo e nobre defensor peço que acolhas com Tua graça a minha oração dirige a mim o teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras imploro a Ti meu bom São Judas Tadeu que conserves puros os meus sentimentos que transbordam de amor por Jesus o nosso Redentor ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança sabendo que Tua intercessão é infalível rogo a Ti Santo Padroeiro que continues a interceder por mim pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda São Judas Tadeu patrono dos casos difíceis e desesperados a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem a igreja Te honra e invoca universalmente reconhecendo a Tua influência divina Neste momento de necessidade e desespero estendo minhas mãos em busca de auxílio peço Te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida que a Tua intercessão ilumine o meu caminho dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias ó glorioso São Judas Tadeu apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a palavra divina e realizar milagres em seu nome olha com misericórdia para este Teu devoto que te invoca com fé e esperança São Judas Tadeu protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo aquele que não nega auxílio aos que te procuram com fé sincera te apresentamos nossas preocupações e súplicas confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência derrama sobre nós a Tua luz divina guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar pedimos-te um milagre ó São Judas Tadeu um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas nós confiamos ó santo das causas impossíveis que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo Poderoso pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho com profunda gratidão e devoção confio em Tua ajuda São Judas Tadeu que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória ó São Judas Tadeu santo padroeiro intercessor fiel rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai Senhor Jesus por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos suplico que atendas a minha prece conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos eu Te louvo Jesus reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida te bendigo Senhor por Tua bondade e solicitude a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro São Judas Tadeu rogai por nós protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu rogai por nós que recorremos a vós Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu resplandecente apóstolo do Senhor és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida nesta serena noite estendo meu coração a Ti envolto em uma fé profunda implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente ó fiel apóstolo servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo és o nosso aliado inabalável e o nosso protetor incansável em momentos em momentos de complexidade e aflição Tu és o advogado divino em casos desesperados humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida que a Tua luz divina ilumine o meu caminho dissipando as sombras da incerteza com confiança em Teu poder confio os meus pesares e confidências sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento neste instante de súplica elevo o meu ser a Ti São Judas Tadeu com gratidão e reverência que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida guiando-me com sabedoria e amor em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades com humildade e confiança confio em Tua intercessão poderosa acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo permita-me encontrar uma saída um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida São Judas Tadeu meu querido santo e nobre defensor peço que acolhas com Tua graça a minha oração dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras imploro a Ti meu bom São Judas Tadeu que conserves puros os meus sentimentos que transbordam de amor por Jesus o nosso Redentor ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança sabendo que Tua intercessão é infalível rogo a Ti Santo Padroeiro que continues a interceder por mim pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda São Judas Tadeu patrono dos casos difíceis e desesperados a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem a Igreja Te honra e invoca universalmente reconhecendo a Tua influência divina neste momento de necessidade e desespero estendo minhas mãos em busca de auxílio peço-Te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida que a Tua intercessão ilumine o meu caminho dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias ó glorioso São Judas Tadeu apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a palavra divina e realizar milagres em Seu nome olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança São Judas Tadeu protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo aquele que não nega auxílio aos que te procuram com fé sincera te apresentamos nossas preocupações e súplicas confiantes antes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência derrama sobre nós a Tua luz divina guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar pedimos-te um milagre ó São Judas Tadeu um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas nós confiamos ó Santo das causas impossíveis que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho com profunda gratidão e devoção confio em Tua ajuda São Judas Tadeu que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória ó São Judas Tadeu Santo Padroeiro e Intercessor fiel rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai Senhor Jesus por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos suplico que atendas a minha prece conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos eu te louvo Jesus reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida te bendigo Senhor por Tua bondade e solicitude a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor neste momento eu te louvo Jesus reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida eu te bendigo Senhor por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro São Judas Tadeu rogai por nós protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu rogai por nós que recorremos a vós Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu resplandecente apóstolo do Senhor és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida nesta serena noite estendo meu coração a Ti envolto em uma fé profunda implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente ó fiel apóstolo servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo és o nosso aliado inabalável e o nosso protetor incansável em momentos de complexidade e aflição Tu és o advogado divino em casos desesperados humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida que a Tua luz divina ilumine o meu caminho dissipando as sombras da incerteza com confiança em Teu poder confio os meus pesares e confidências sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento neste instante de súplica elevo o meu ser a Ti São Judas Tadeu com gratidão e reverência que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida guiando-me com sabedoria e amor em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades com humildade e confiança confio em Tua intercessão poderosa acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo permita-me encontrar uma saída um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida São Judas Tadeu meu querido santo e nobre defensor peço que acolhas com Tua graça a minha oração dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras imploro a Ti meu bom São Judas Tadeu que conserves puros os meus sentimentos que transbordam de amor por Jesus o nosso Redentor ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança sabendo que Tua intercessão é infalível rogo a Ti Santo Padroeiro que continues a interceder por mim pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda São Judas Tadeu patrono dos casos difíceis e desesperados a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem a Igreja Te honra e invoca universalmente reconhecendo a Tua influência divina neste momento de necessidade e desespero estendo minhas mãos em busca de auxílio peço-te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida que a Tua intercessão ilumine o meu caminho dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias ó glorioso São Judas Tadeu apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a palavra divina e realizar milagres em Seu nome olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança São Judas Tadeu protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo aquele que não nega auxílio aos que Te procuram com fé sincera te apresentamos nossas preocupações e súplicas confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência derrama sobre nós a Tua luz divina guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar pedimos-te um milagre ó São Judas Tadeu um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas nós confiamos ó Santo das causas impossíveis que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho com profunda gratidão e devoção confio em Tua ajuda São Judas Tadeu que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória ó São Judas Tadeu santo padroeiro intercessor fiel rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai Senhor Jesus por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos suplico que atendas a minha prece conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos eu te louvo Jesus reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida te bendigo Senhor por Tua bondade e solicitude a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor neste momento eu te louvo Jesus reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida eu te bendigo Senhor por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro São Judas Tadeu rogai por nós protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu rogai por nós que recorremos a vós Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu resplandecente apóstolo do Senhor és uma grandiosa intercessão em todos os desafios intrincados da vida nesta serena noite estendo meu coração a Ti envolto em uma fé profunda implorando por Tua ajuda poderosa e benevolente ó fiel apóstolo servo dedicado e amigo íntimo de Jesus Cristo és o nosso aliado inabalável e o nosso protetor incansável em momentos de complexidade e aflição Tu és o advogado divino em casos desesperados humildemente rogo por Tua benevolência e orientação nesta jornada da vida que a Tua luz divina ilumine o meu caminho dissipando as sombras da incerteza com confiança em Teu poder confio os meus pesares e confidências sabendo sabendo que em Tua intercessão encontrarei conforto e solução para os desafios que enfrento neste instante de súplica elevo o meu ser a Ti São Judas Tadeu com gratidão e reverência que as Tuas bênçãos permeiem a minha vida guiando-me com sabedoria e amor em Ti encontro a esperança renovada e a força para superar as adversidades com humildade e confiança confio em Tua intercessão poderosa acreditando no poder da fé e na graça divina que Tu representas que as minhas palavras alcancem o Teu coração generoso e que a minha oração seja atendida trazendo consigo a paz e a serenidade que tanto almejo permita-me encontrar uma saída um momento de serenidade no qual eu possa relaxar e confiar que algo verdadeiramente maravilhoso está destinado a acontecer em minha vida São Judas Tadeu meu querido santo e nobre defensor peço que acolhas com Tua graça a minha oração dirige a mim o Teu olhar compassivo e humilde enquanto me entrego a Ti com confiança e devoção sinceras imploro a Ti meu bom São Judas Tadeu que conserves puros os meus sentimentos que transbordam de amor por Jesus o nosso Redentor ajuda-me a permanecer firme na fé e na confiança sabendo que Tua intercessão é infalível rogo a Ti Santo Padroeiro que continues a interceder por mim pois confio plenamente em Tua poderosa ajuda São Judas Tadeu patrono dos casos difíceis e desesperados a Tua bondade e assistência são aclamados por todos que Te conhecem a Igreja Te honra e invoca universalmente reconhecendo a Tua influência divina neste momento de necessidade e desespero estendo minhas mãos em busca de auxílio peço-Te com humildade e esperança que concedas a graça da vitória em minha vida que a Tua intercessão ilumine o meu caminho dissipando todas as sombras da incerteza e guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e alegrias ó glorioso São Judas Tadeu apóstolo e amigo fiel de nosso Senhor Jesus venho neste momento de aflição e necessidade abrir meu coração Tu que fostes escolhido por Deus para propagar a palavra divina e realizar milagres em Seu nome olha com misericórdia para este Teu devoto que Te invoca com fé e esperança São Judas Tadeu protetor dos aflitos e padroeiro das causas impossíveis confiamos em Tua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo sabemos que a Tua bondade é infinita e a Tua compaixão é inigualável em nossas dificuldades encontramos consolo ao saber que podemos contar contigo aquele que não nega auxílio aos que Te procuram com fé sincera Te apresentamos nossas preocupações e súplicas confiantes de que ouvirás os nossos pedidos com benevolência derrama sobre nós a Tua luz divina guia-nos nos momentos de escuridão e fortalece a nossa fé quando ela fraquejar pedimos-te um milagre ó São Judas Tadeu um sinal do amor e da graça de Deus em nossas vidas nós confiamos ó Santo das causas impossíveis que Tu intercederás por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso pedimos que nos conceda a graça de superar as nossas dificuldades a coragem para enfrentar os desafios da vida e a esperança para continuar acreditando na providência divina que através da Tua poderosa intercessão possamos testemunhar o milagre que tanto almejamos e que ao recebermos esta graça sejamos inspirados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo propagando o Seu amor e a Sua misericórdia a todos que cruzarem o nosso caminho com profunda gratidão e devoção confio em Tua ajuda São Judas Tadeu que as minhas palavras cheguem até Ti e sejam acolhidas com misericórdia para que eu receba e tome posse da minha vitória ó São Judas Tadeu Santo Padroeiro Intercessor Fiel rogo a Ti que por Tua poderosa intercessão eu obtenha a graça da vitória em minha vida confio na Tua benevolência e na Tua capacidade de interceder por mim diante de Deus Pai Senhor Jesus por Tua infinita misericórdia e pela virtude que concedeste aos Teus apóstolos suplico que atendas a minha prece conceda-me este grande favor por intermédio de São Judas Tadeu cujo amor e misericórdia são uma fonte inesgotável de bênçãos eu te louvo Jesus reconhecendo a Tua graça e amor que permeiam a minha vida te bendigo Senhor por Tua bondade e solicitude a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor neste momento eu te louvo Jesus reconhecendo Tua graça e amor que permeiam a minha vida eu te bendigo Senhor por Tua bondade e solicito a intercessão poderosa de São Judas Tadeu em meu favor que a vitória que busco seja concedida conforme a Tua vontade divina e que o meu milagre venha em meu encontro São Judas Tadeu rogai por nós protegei-nos e guiai-nos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu rogai por nós que recorremos a vós Amém 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 Amém